Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício e hoje eu trouxe um assunto maravilhoso, principalmente para a área industrial, a área onde requer a conexão de vários equipamentos. Nós vamos falar hoje um pouquinho, na verdade vou mostrar para você hoje, como é que a gente utiliza o sistema Modbus. Quem me conhece sabe que eu ministro treinamentos na área de programação, focados na área de sistemas embarcados e hoje eu fiz uma implementação utilizando o sistema Modbus com os microcontroladores Microchip, com os microcontroladores PIC. Diferentemente de muitos outros sistemas Modbus que você olha pela internet aí afora, eu implantei uma das melhores bibliotecas desse sistema Modbus, consagrada no mercado, chamado Free Modbus. Infelizmente essa biblioteca não há aporte para os microcontroladores Microchip, por esse motivo eu fiz a implementação desse port, tá bom? E eu quero agora compartilhar com você os resultados que essa implementação trouxe aqui. Obviamente que para a gente poder trabalhar com o sistema Modbus, lembrando sempre que eu vou falar agora do sistema Modbus RTU e o ASCII, que foram os dois sistemas que eu fiz a implementação, eu escolhi aqui uma plataforma que é o software SCADA BR, uma plataforma gratuita, tudo bem que permite com que você possa monitorar os seus sensores, tá bom? Já existe vários, 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 vários sistemas de comunicação integrado ao SCADA BR, entre eles o próprio Modbus TCP e também o serial que é o RTU e o ASCII, tá bom? Então eu já tenho aqui a minha placa conectada aqui no meu computador, tudo bem? E eu quero mostrar para você como é que você pode fazer essas configurações utilizando o software SCADA, vamos lá? Bom, na nossa... Eu vou disponibilizar em algum lugar aqui o link para você que mostra, ou pelo menos algumas dicas que mostram para você, quais são os procedimentos a serem realizados para você poder instalar o software SCADA no seu computador. Confesso para você que não é uma tarefa muito simples, tudo bem? Visto que isso aqui roda usando as máquinas virtuais Java, então tem que ter, né? Tem que botar o Tomcat para rodar, tem que ter a versão correta do Java, apontar os arquivos aí, tudo bem? Para que você seja feliz aí, tudo bem? Então eu vou tentar passar alguns links aí relevantes para quem quiser fazer a instalação do SCADA BR, ou futuramente eu posso também gravar uma aula falando sobre isso aí, tá bom? Então uma vez que você instalar o software SCADA BR, você executar ele, né, por meio aí do Tomcat, o SCADA BR ele roda no navegador, tem distribuição para Linux, tem distribuição para sistema Windows, Windows, né? É possível você utilizar no Raspberry, o sistema SCADA. Uma vez que você acessar o sistema, você vai digitar lá o teu usuário, que normalmente é o admin, admin. Então eu tenho aqui o meu sistema cru, ou seja, não tem nada previamente configurado, vou começar a fazer a primeira configuração básica do sistema, tá bom? Então, como eu quero, a princípio, realizar uma simulação usando o Modbus, o Modbus RTU e o ASCII, então os passos são esses daqui, ó. Primeiro você tem que criar aqui um data source, então você clica aqui na opção de data source, em seguida você tem aqui os modelos, né, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom um pouco maior aqui na tela, mais aqui na tela, ó lá. Você pode escolher aqui, ó, a opção que é o Modbus, cadê ele aqui, ó, Modbus Serial. Em seguida, clica aqui para adicionar. Neste momento aqui, pode apresentar para você um erro, um erro, né, dentro dos componentes de comunicação serial nativo, dentro aí da distribuição do Java, tá bom? Então, normalmente esses componentes, eles não são disponibilizados, eles não estão disponibilizados, tá bom? Assim, não vem nativos, então você precisa carregar para que o sistema possa reconhecer o driver de serial e assim possa fazer as leituras, né, das portas com presente aí no seu computador. No meu caso, eu já tenho aqui as configurações, ó, então está aparecendo aqui para mim a seleção de porta, que no caso é a porta com 1 e a porta com 7. A minha placa de desenvolvimento que eu estou utilizando é uma placa conhecida como EasyPic. Eu estou aqui com o microcontrolador, que é o PIC 18F45K22, tá? Só para você poder ver aqui. Em seguida, ó, eu vou fazer aqui uma configuração do sistema, então eu vou escrever assim, ó, Modibus, Modibus Projeto, tá aqui, ó, ou melhor, vamos escrever assim, ó, Projeto Modibus, é o nome aqui dessa minha configuração. Eu quero que aconteça uma atualização, uma solicitação de leitura dos meus registradores, holding ou os coins, né, a cada 2 segundos, por exemplo. Isso aqui vai demandar de acordo com as configurações que você quiser ter aí no seu ambiente. O ideal é que você faça uma taxa de atualização, dependendo, né, que seja relevante, dependendo do número de nós, quanto mais nós que você estiver na sua rede, né, o ideal seria você ter uma temporização de varredura também num tempo maior, tudo bem? Em seguida, vamos configurar aqui, ó, vou manter o restante padrão aqui, só a porta com set que eu vou escolher, o modo RTU, eu poderia utilizar tanto o modo RTU como o modo ASCII, tá bom? Sem nenhuma paridade, ok. A partir desse momento, já podemos salvar aqui, essa configuração básica que eu fiz aqui, tá bom? Na minha placa, eu estou utilizando o sistema do Modbus RTU como Slave, tudo bem? E o endereço físico dessa minha placa aqui, ó, dentro do barramento, é o endereço 10. Como é que você pode realizar esses testes aí, tudo bem? Obviamente que, no caso de uso de um computador, que nem no meu caso aqui, eu vou precisar de um conversor serial RS485 para poder fazer as ligações, as ramificações aí dos meus nós, né, da minha rede Modbus via 485. Porém, nesse caso aqui, eu, nesse processo dessa simulação, eu estou realizando uma comunicação Modbus serial, serial, tudo bem? Serial, 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 por meio de um conversor serial USB. O interessante dessa implementação que eu fiz aqui nesse estudo do uso do Modbus é porque, dentro desse port do Modbus, eu já adicionei os controles de direção para que você possa utilizar os componentes, como o Max 485, que esses componentes, dentro de uma rede 485, ele trabalha como half, né? Não é full duplex, é half duplex. Ou ele fala, ou ele escuta. Dentro do modelamento do Modbus, nós temos a figura de um master e a figura de um escravo. O master é aquele responsável na realização do pulling, tudo bem? Ou seja, é o master que vai fazer o envio de uma solicitação ou de escrita ou de leitura para o escravo. E o escravo tem a responsabilidade em responder a ação que o master propôs aí. Então, por exemplo, o master envia um comando, dentro dessas séries e comandos, presente já no próprio Modbus, já existe a sua intenção, que é ou a realização de uma escrita ou a realização de uma leitura. Ou é uma realização de uma escrita de um campo binário, ou é a realização de uma leitura de um campo binário. Isso também é válido para os registradores como os holding, que permite com que você possa gravar apenas uma única posição de memória, que pode ser endereçada como 16 bits, por exemplo. Tá bom? Como você também pode fazer gravações e leituras de múltiplos endereços sequenciais. Tudo isso graças ao uso do Modbus. O bom do Modbus é porque ele é um protocolo, comparado com os demais, relativamente simples. Tudo bem? Ele ainda continua sendo muito aplicado no uso da indústria, devido à sua simplicidade de implementação, por ser um protocolo já bem consagrado, visto que também é um protocolo desde a década de 80, daí por diante. Mas o interessante dentro desse conceito de simplicidade é porque existe o CRC para poder fazer a validação, diferentemente se fosse só o uso de um checksum. Tá bom? Então, uma vez, configuro dando o nome aqui ao projeto, definindo aqui a porta de comunicação serial, agora você pode, por exemplo, já adicionar os pontos. Normalmente, o que o pessoal faz é tentar fazer uma busca aqui, para poder tentar localizar o endereçamento do nó, ou dos nós que estiverem presentes na rede. Tudo bem? Então, ele vai ficar fazendo aqui diversas tentativas para poder fazer a identificação do device. Então, no meu caso, olha lá, pode ver que o sistema já identificou a minha placa, que a minha placa está endereçada com o endereço 10 aqui. Beleza. Qual que é o próximo passo que eu aconselho você realizar? Obviamente que quando você vai integrar um sistema Modbus aqui no sistema SCADA, dentro do software SCADA, provavelmente a sua placa de desenvolvimento, o teu hardware, o teu sistema via Modbus, ele já tem os seus endereçamentos já previamente definidos. Então, no meu caso, eu também tenho. Então, eu já fiz aqui uma implementação, que eu quero mostrar aqui como é que ela vai rodar. Então, basicamente, eu vou definir aqui o endereçamento do escravo. Vou só cancelar aqui a pesquisa. Já localizamos o endereço. Vou colocar aqui o endereço do escravo. A princípio, eu vou utilizar aqui os registradores holding. E no meu projeto, ele começa a partir do endereço 0 e vai até o endereço 3. E nós podemos realizar uma intenção de leitura. E o valor, pode ver que ele já está sendo retornado para nós. Isso mostra para nós que o nosso sistema está operando com sucesso. Tudo bem? Então, a partir deste momento, nós podemos começar a adicionar agora os pontos. Então, vamos clicar aqui, adicionar ponto. Então, eu vou dar o nome primeiro de temperatura. Tudo bem? Temperatura, vou usar como leitura aqui os holding aqui. Ele vai ser um número inteiro, normalmente endereçado, sem sinal de 16 bits. Porque, na minha placa, eu estou fazendo a leitura de três canais analógicos, de três sensores analógicos. Tudo bem? Cada um desses sensores vão popular um determinado endereço. E, nesse caso, passam a ser o endereço 0, o endereço 1 e o endereço 2 do registrador, que é o holding. Lembrando que esses registradores, eles são representados no formato RTU, como duas palavras, dois inteiros aí, duas palavras, dois bytes, para poder representar o valor que seria um inteiro de 16 bits. Tá bom? Então, está aqui, inteiro de 16 bits. Esse cara, inicialmente, vai começar com o endereço 0. Nesta configuração básica, tá bom? Então, eu aconselho você manter esse campo configurável, habilitada. Isso daqui é porque esse registrador holding, essa opção de registrador holding, ela permite com que você possa ler e escrever no Modbus. Existem alguns registradores que são somente de escrita, ou somente de leitura. Tudo bem? Se você procurar, dentro do padrão do Modbus, comparar com o padrão aqui do SCADA, você vai falar assim, pô, mas cadê os demais registradores? As opções de configuração? Por exemplo, cadê o 16? Cadê o 3, né? Normalmente, que a gente usa para os holding. Na verdade, essa opção configurável aqui é que você está dando abertura para poder regravar o registrador. Tudo bem? Então, é isso que está sendo apresentado aqui. Ele é um registrador que você pode ler e atualizar. Ele aí, tanto de leitura como escrita. Então, eu dei o nome aqui de temperatura, o ID do escravo vai ser o valor 10, e o offset, que é o endereço inicial, vai ser o zero. Os demais campos não precisam ser alterados. Salvei aqui minha primeira configuração. Agora, eu vou adicionar mais um ponto. Vamos adicionar aqui. Eu vou chamar de umidade. Também no endereço 10. Tudo bem? Continua sendo o holding aqui. Eu vou colocar esse aqui já no endereço 1, que vai ser o endereço 1 do offset. Continua sendo uma palavra de 16 bits aqui. Vamos salvar. Vou adicionar mais um ponto. Aqui, eu vou dar o nome de pressão, por exemplo. Está aqui. Sensor de pressão. Deixa eu só ajeitar aqui meu cenário, que está caindo. Então, está aqui. Em seguida, o endereçamento, que é o 10. Holding. Então, aqui fica no 0, 1. E aqui vai ser o 2. Resultando no total dos três endereçamentos. Tá bom? Também como inteiro de dois bytes, sem sinal. Ok. A partir desse momento, precisamos habilitar aqui, os nossos pontos. Tudo bem? Vamos salvar novamente aqui o nosso data source. E vamos agora habilitar. A partir desse momento, você deve olhar para a sua placa, porque agora o teu sistema do SCADA BR, aqui o sistema do Modbus, ele vai começar a entrar dentro de um pooling e vai passar a enviar informações para o escravo, tudo bem? Com a ideia de fazer a leitura desses... desses... holding aqui, desses registradores aqui, tudo bem? Dessas posições de memória que estão sendo endereçadas aqui. Ok. Nós podemos clicar aqui na opção de... Data source view. Repare que o sistema já está habilitado. Então, se a gente clicar aqui no watch list, nós já podemos visualizar aqui, os valores que estão sendo colhidos pela minha placa de desenvolvimento. Tá bom? Então, por exemplo, na minha placa, eu vou fazer aqui uma mudança do valor por meio do analógico. Então, pode ver que aqui o meu sensor de umidade, aqui, ele está mostrando aqui uma grandeza analógica. Tudo bem? Então, no caso, eu estou simulando aqui por vias dos trimpots que existem nesta placa Easy Peek. Para quem não conhece essa placa, ela tem aqui à disposição os trimpots para você poder fazer os testes, fazer os ensaios. Tudo bem? De simulação de canais analógicos. Nesse caso aqui, com relação ao sensor de pressão e de temperatura, eu fiz um jumper na placa para que eu pudesse girar um único trimpote. Tudo bem? E fizesse alteração das duas entradas analógicas de maneira simultânea. Tá bom? Porque eu não tenho trimpotes individuais para três canais. Eu tenho apenas dois trimpotes, então eu jampiei um dos trimpotes que fornecem o mesmo valor de tensão para dois canais analógicos. Tá bom? Os valores de leituras dos canais analógicos estão sendo apresentados no display. Então, a pena que não dá para você poder visualizar direito por causa da luminosidade que está sendo gerada aqui por veia desse display. Beleza. Ok. O sistema já está operando. Tá bom? Então, foi uma configuração relativamente simples. Você viu como que foi feito aí esse processo de configuração. Tá? Na nossa próxima aula, eu vou começar a disponibilizar para você alguns mecanismos, tá bom? Para a gente poder pegar essas informações que estão sendo colhidas aqui por meio do Modbus e disponibilizar isso aí na nuvem. Tudo bem? Na nuvem. Tá bom? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. nos vemos aí na nossa próxima aula. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.